Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra você É o seguinte, eu fiz dois vídeos lá no E-Sport TV, no Prêmio E-Sports Brasil Um mostrando os bastidores do evento, que foi incrível e nunca ninguém tinha mostrado E um fez uma gameplay diretamente, foi a primeira gameplay do Prêmio E-Sport TV E foi de Rainbow Six no console, pra vocês sempre pedem pra eu jogar no console Então cola nos vídeos, os links estão aí no topo da descrição Deixe um comentário falando que veio de mim lá E assiste, porque tá muito irado eu joguei Rainbow numa que o LED da Samsung E mano, tá monstro esse vídeo, sério Os dois links estão no topo da descrição, então você tem aí dois vídeos e esse aqui pra assistir É muito vídeo, então espero você Tamo junto, é nóis, e bora Não era não aí? Falou um espanhol na outra hora ali Não, eu só tinha língua presa em tudo de mim, velho Só língua presa assim Língua pegueza No Fax tá fazendo live? Tá sim, chat O Fax tá direto fazendo live aí de Rainbow Tô fazendo mal No Fax, o streamer profissional Quem não segue o No Fax Da área de streamamentos Streamamentos e Minecraft É o Drizzy Ô louco Ô louco O cara já fica triste, né? Puta, eu consigo perder, mano O Drizzy acabou de ter carregado e tá assim É assim que a gente agradece Ai, 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 ai Não posso descansar os pezinhos cinco minutos Galera, a galera tá indo cedo, mano Tocar o pé ali em cima da mesa dois segundos Ai, André, liga esse monitor aí, vai Ah, tem vigio, velho Eu tô até recuando meu drone, é que eu odeio perder drone pra vigio, velho Vou deixar meu drone na garagem Eita, o vigio apareceu pra destruir seu drone 10 segundos pra inserção Eu ia deixar meu drone na garagem Tinha que deixar na garagem Tem alguém em garagem? Tô tentando salvar o drone Tem um vigio Ô, 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 ô Muda o spawn, um spawn Vai em joelheria, ô Nofax Cuidado, cuidado, cuidado Tem garatinho Por que você mandou eu em joelheria? Pra você ir lá com os caras por baixo Do TETR pra fazer o termite lá embaixo Tá, eu vou dar volta lá Consegui essa defesa, rapaz não? O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Tô indo aí, Patife. Seguinte, tem drone em garagem, tem ira. Ah, caralho, Tadinho. Boa, Tadinho, boa, Tadinho. Onde você parou, Tadinho? Eu parei lá dentro, no corredor de ligação da mira. Eu precisava de um drone contigo, hein, Tadinho. Eu tô solo, eu tô solo, aqui eu preciso de ajuda. Tô contigo, Patife. Lofax, garante a porta da frente, aqui eu precisava colocar uma Claymore ali, ó. Ó, eu tô olhando a porta, tô marcando a porta. Peraí, eu não sei se eu tenho outro drone, deixa eu ver. Tô com defilto, ó. Ei, Ibana. Oi, oi. Segura, segura. Ibana, fala o servidor pra tu quebrar a mira. Tadinho, 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 pega o meu drone aqui. Oi. Pega o meu drone aqui, pega o meu drone aqui, ó. Tem que olhar a escada, mano, tem que olhar a escada. Escada, 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 tá? Escada. Aham. Tem... tem mira aqui, velho. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir atrás da bomba. Vai lá, Ibana, pra tu quebrar a mira, mano. Pode não. Já quebrei, mano. Ah, então quebra de novo, velho. Porra. Tem... tem smoke aí? Não. Tá com... você tá com defesa? Tô. Eu vou avançar por baixo da mesa. Dá pra plantar, dá pra plantar, Onofax. Sem eles verem, ó. Pode vir, Onofax. Olha na linha, buria pra fora. Desativador. Ah, não tem nem essa mira, velho. Sai de cima dele, sai de cima dele, sai de cima do desativador. O desativador está seguro agora. Quebraram, tem que ter alguém no corredor. Boa, Onofax. Eu tô de olho no corredor, relaxa. Pode plantar, pode plantar sem medo. Vai. Boa. Nice. Ah, mano, olha esse maluco, velho. Caralho, mano. Foi muito rápido, mano. Ou eu tô lento, não é possível. Frost, hein. Cuidado, Drizzy. Tem Frost. Agora que eu vi. Vai, Onofax. Aí, ó. Atrás da carga. Na direita. Aí mesmo. A caveira ali. A caveira também. Mais uma, Drizzy. Tem mais uma, Drizzy. Tem mais um, 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 Drizzy. Mesmo lugar. A mira tá lá. Mesmo lugar? Mesmo lugar. Peguei. Boa no saco. Caralho. Boa. Boa. Ai, ai. Desculpa a lavagem. Vamos clã. Cara, câmera padrão. Eu achei que o maluco... Que a banda tinha puxado na frente e assistiu da câmera. Nossa, veja aí, velho. Nice. Ai tá focado que sabe. Né? Mas não, jogamos bem. Eu sendo marcado ali pela câmera padrão e achando que era uma câmera da Valky. Olhando igual um mongol. Preciso colocar lá. Eita. O maluco pegou a mira. Aí, agora quebrou minhas pernas. Joga aí, Valky. Pegar Valky. Não, não, não. Pode ir Valky. Pode ir. Eu vou de eco. Pode ir. Eu vou garantir aqui. Puta. Agora eu vou superar. Você quer ir de eco? Você quer ir de eco? Você quer ir de eco? Se você quiser ir de eco? Então fica. Eu vou garantir o... Mano, eu vou de eco. Eu vou de mira, velho. Deixa comigo, mano. Mano, eu vou pegar a Tatianca. Partiu. Aí sim, tadinho. Aí ganha. Tadinho. Aí sim. Dia total suicida. Homem bomba. Morre, mas mata. Tadinho. Ô, Nufaxo, vem cá. Nufaxo, Nufaxo, me segue, me segue. Vem cá, vem cá, Nufaxo. Vem cá, vem cá, Nufaxo. Cadê você? Aqui, aqui, na garagem. Vem rápido. Ah, já tem drone, caralho. Eu sou em reforçário aberto ali, tadinho. Nufaxo, você tem que colocar a câmera ali, ó. Mas espera aí. Espera porque tem um drone vendo. Eu preciso achar esse drone antes de você colocar essa porra. Eu tô sendo avistado, mano. Eu sou o famoso, matei o meu. Mano, esquece, Nufaxo, mas depois volta aqui e coloca lá, naquele lugar que eu pinguei, tá? Que ali a gente consegue cobrir toda a garagem. Olha, eu tô reportando hoje daqui de dentro do refeitado. Siga, mano. O drone tá colado em mim, gente. Alguém me ajuda. Ah, aqui que é a área aberta? Uhum. Ah. Colocou a câmera garagem ou não, Faxo? Vocês querem mira pra garagem? Coloca uma pra garagem e uma aqui no corredor aqui, ó. Corredor aqui? Espera aí, que eu coloco no corredor. Não, não. Eu falei com o cara. O cara perguntou se queria mira aqui. É só preciso de uma câmera garagem, só pra ver se vai ter alguém avançado. Caralho, fui no carro. Faxo, você tá sem reforço? Eu tenho reforço. Faltou o reforço no bomb aqui, só não da esquerda aqui, ó. Vai lá, coloca de dentro aí. Eles vão vir esgoto, eles vão vir esgoto, é tudo que eu quero. Ó, já tá, já tá caminho de minhoca já, hein. É, aqui tá aqui, caminho de minhoca, estreitando. Que o drone me viu. Haha, peguei um curioso aqui. Boa. Caralho, tá ali. Tem um caminho de minhoca aqui. Tem caminho de minhoca, tem caminho de minhoca? Já peguei, já peguei caminho de minhoca. Tá bom, vamos ver se tem mais. Tem o drone na garagem. Ah, tadinho. Tem mais ninguém minhoca não. Na garagem tá, tá safe ainda. Uh, cheguei. Fica com a Chief. Fala a turno. Aqui, aqui. Tem quanta gente? Ah, John, John. Tá aqui, ó. No, escada, escada, escada. Eu acho que ele vai... Matei mais um. Eu aplentei mais um, eu achei, eu ouvi barulho andando. Tem. A garagem tá safe. Tem mais ninguém que dá uma escada não. Drone não. Tá. Ah, tá em cima. Tô vendo em cima. Tem uma Ibana, né? Ibana não. É a... Coreana lá em cima. Aonde? Quebrou a drone? No hall. No hallzão, é. No hall da frente da onde é o bombe lá de cima. Pegou, pegou meu drone. Tá aqui em cima de mim mesmo. Na clarabóia. Escada, escada, escada. Escada. É um inimigo. Ah, me deito. Tá muito meada. Tá muito meada. Não dá cara, mafax. Você veio tudo só, mano. Não precisa dar cara não. 10 de vida. 10 de vida. 10 de vida. Só segurar. 10 de vida. Vem por aqui, mafax. Pula essa mureta. Segue jogar. Segue jogar mano. Vai pular. Pulou. Tá pingada. Pingada. Tá ali. 10 de vida. Pingada. Foi pra trás do servidor. Atrás do servidor. Rotacionou. Pegou o kit. Bate dentro. Olha a câmera na costa aí, mano. Se acaso ela saiu dali e rotacionou. É, eu tô olhando ela aqui. Daqui ela não saiu. A gente tá vendo ela. Daqui ela não saiu. Daqui ela não saiu. Ela no servidor ainda. Smoke. Smoke. Se quiser smoke, acho que dá hein, Drizzy. Só pra ganhar tempo. Boa. Deixa uma smoke preparada, Drizzy. A gente fala quando você estoura. Ó, avançou, avançou, avançou. Abriu, abriu. Tá abrindo. Entrou, 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 entrou. Entrou, entrou, entrou. Boa. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Eu acho que o servidor do Discord tá americano. Deixa eu ver. Tá rolando muito delay, velho. Mano, meu ping tava gigantesco esse dia. Agora tá verdinho ali. Não, tá bem. Agora tá jogando bemzinho agora, mano. Não, tá bem. Qual o nome do modpack que ele tá usando? Aí cês tão trollando, né, mano? Aí cês tão trollando, velho. Que episódio de Nofaxuland que a gente tá, mano. Caralho, Nofaxuland. Quando você construiu um banco no Nofaxuland. É. Nofaxuland e operações táticas. Caralho, já tem tudo que eu jogo aí, fodão, mano. Não, tô de Thatcher, mano. Thatcher ninguém pica, só eu. Thatcher é pica, mano. Eu gosto de jogar de Thatcher, cara. É gostoso, né? A armadura é muito boa. A armadura é dois led. Exatamente. Então, gente, vai roxar de novo? Pô, vem com teu drone em mim. Vem com teu drone em mim. Não é manhoca, não. Eu tô roxando por trás de cada branco. É, muito obrigado, queridos. É, eu vou ficar mais, gente. Não tenho plano de acabar a live tão cedo não. Então, vamos ver se a gente vai abrir uma segunda live ou se a gente vai... É, o melhor jeito que a gente vai atacar aqui ainda. Mas, talvez, eu abro uma segunda live e a gente vire a noite e ir jogando o Rainbow, mano. Esse é o caminho, entendeu? Vem cá, vem cá, vem, cadê? Isso é o sinônimo de infelicidade. Vocês vão comigo? Deixa teu drone já aqui, ó. Se forem comigo, a gente abre mais um. Aqui, ó. Fica aqui dentro, que os cara não pega, tá ligado? Deixa já aqui. Pô, cabira aqui do lado, hein, mano. 10 segundos pra inserção. Tá vendo? Tá na escada. Tá na escada azul. Mas você vai roxar por onde, Tadinho? Pela porta do Beco ou pela área aberta? Pela porta do Beco mesmo. Ó, tem alguém que tá ouvindo passar do meu lado aqui, na minha direita. Tá na caveira, tá na caveira. Ó, tá ali a caveira. Tá na minha drone, tá na frente do Beco. Tá na porta do Beco. Tá na porta do Beco? É, perdi o drone, Tadinho. Ela pegou. Gente, eu só queria saber onde é que tá esse bomb, porque eu não achei. Vocês acharam? Tem uma frost na frente do servidor aí. É embaixo, é embaixo. É embaixo. Tem duas pra escada. Vocês acharam uma bomba? Não tem, velho. É, parece que não tem ninguém de servidor, velho. Mas eu tô com... Ah, não. Tem frost. Cuidado. Ela já destruiu a primeira. Tem uma outra na frente da escada. Vocês acharam uma bomba. Tem alguém na escada. Pegou a... A escada tá limpa. Ô, VNK. Limpa ali. Tem mais uma frost na frente da escada, mano. Cuidado, Tadinho. Cuidado, Tadinho. É boa. Já limpou, já limpou, limpou. Quer abrir essa aranha aí com calma, Tadinho? Tadinho, e abre essa parede aí na sua frente, aqua-este, se você quiser, mano. Boa. Tá nice. Eu tenho smoke agora. Ah, sério que vocês acharam uma trap? Eu não vi, pode ir. Caralho, mano. Peguei o... Buncher. Ai, me bangei. Mas você bangou a última inteira, tá ligado? Mais uma tentativa. Ai, a C4 no meu pé. Eeeeee, matou todo mundo. Chuteu. Aguentei, aguentei que eu tô indo pela garagem, mano. Ô, louco. Tomei das costas. Caralho, deu muito mole, velho. Caveira nas costas. Não, jogamos muito mal essa. Jogamos muito mal. Jogamos muito mal. Que isso? Só que eu tomei. Dá mira, dá mira. Não, essa foi muito bad. Caralho, essa a gente jogou muito mal. Opa, essa caveira tava na escada. Obrigado, por isso que eu não avancei. Ai, tem dois. Ela tá ali ainda. Tá ela e tá a Frosch ali. Ó, rushou. A Frosch avançou. A Frosch avançou. Vai, não faz. Ah, não matou. Tá na sua direita, caveira. Vira na caveira. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Tá aí. Tá aí, tá aí. Tá no canto da parede. Ai, pinguei ela, mas não devia ter feito isso. A Frosch tá deitada. A caveira pegou a câmera. A caveira tá aí ainda. Cuidado com a bunda pro... Pra outra lá. Ai. Não devia ter marcado, mano. Emocionei. Caraca. Ela quebrou o drone? Driz, acho que a câmera rotacionou por cima, viu? Será? Essa mira eu tinha deitado, velho. Nice. Ai, tá aí, monofax. Viu o laser dela? Tá nesse cara, tá nesse cara, tá nesse cara, Nufax. Driz, dá pra você avançar. Dá pra você avançar. Tá ali, ó. Tá mirada aí. Tá vendo o laser dela? Dá pra dar pré-fire. Olha a mira dela. Tá na direitinha, na direitinha. Não precisa não, não precisa não. Não precisa não. Fica aí, fica aí. Fica marcado, vai. Não, não dá as costas, pelo amor deus. Planta, Driz. Planta, planta. Fica, fica marcado, fica marcado. Cuidado que eles estão te vendo. Não fica parado não, Nufax. Ai, vem, vem, vem. Ai, chegou. Pegou ela, Driz. Boa, Dizinho. Boa. Caraca, mano. Quem vai salvar o world tonight. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna save the world tonight? Who's gonna win money? By mão. eter esse 4x0 aí com a localidade, hein? Um. Pior que ninguém foi levantar a mira velho, a coitada ficou duas horas caída ali. Mostra o Nike, né não, Nicholas? Valeu, mano. Tamo junto, caralho. Tá autorizada a marotar ou vamos jogar for real? Dá pra dar aquela marotada, tá bom? Pior que eu brinquei, só falta ser 4-0 mesmo, vai acabar em duas horas. Não, Toddynho, não brinca não, vamos fazer 4-0. A gente tem 4 minutos pra terminar esse round aí, mano. Ah, Toddynho. Não usou não, ele foi de Tachanka. Caralho, saiu o bravo do Tachanka mesmo. Ai, caraca, velho. Vai salvar o mundo. Vai Toddynho, faz home de Tachanka agora. Mas é isso mesmo. Mete Tachanka no beco ali, Toddynho. Ai, fecha, não, fecha essa força desse mapa aqui, seus fodidos. Cara, velho, até vai pra acabar com ele. Ó, e o maluca aqui do outro time tá na minha live aqui ó. Tá, tá, tá spamando, ó. O time inteiro tá na minha live. Vamos virar, vamos virar. Ah, beleza. 40 segundos de delay. Mas eles já sabem, por exemplo, que o Toddynho tá de Tachanka e tá trollando. É, não vai mais beco não, Toddynho. E eles sabem que vai marotar, não vai marotar mais. Chega. Chega você. Vai, recua, recua porra. Os inimigos localizaram uma bomba, preparado para ação hostil. Se continuar nessa rádio, os inimigos localizaram uma bomba. Jó. Ah, caralho, esse cara assisti na live. Sabe que a gente vai marotar e ainda morre, velho. Puta, aí, caralho. Aí, ó, vergonha, mano. Aí, ó, vergonha. Aí, ó, vergonha. Ah, tomei, mas marotei um dos Tachanka e o outro tá com 30 de live. Era um Glass aí, não deu pra tancar. Na principal, velho, tomei. Não confiei que era um make não, andou muito rápido. É o principal. Na sua frente, VN4. No sofá branco. Preciso de calo, preciso de calo. Puxou, puxou, puxou. Cuidado. Enchi vida. Tá no bomb. Tem câmera lá, ó. Dá calma pra mim. Caramba. Tá em cima, tá em cima. Tô vindo em cima. Tá, beleza. O coiso tá aqui, mano. Um já quitou já. Ó, se descer pela A, eu vejo, mano. Não precisa olhar a A não. Só olha pro lado da B. Tá aqui do meu lado. Tá aqui, ó. Tem câmera aí, Tupatífi. É, se ele vir pelo hall, eu vejo, mano. Ele tá do meu lado aqui, eu tô ouvindo. A gente tá olhando. Aí, foi, foi! Boa! Boa, boa, boa. Essa foi show. Nice partida, clã. Nice partida. Drizinho, vamo fazer aquele esquema, então? A gente tava ameditado, mano. Vamo praquele lá famoso? Vamo praquele? Que tem 40 segundos de delay, então, hein? Já vou avisar também, ó. Já volto, clã. Tchau. Tchau.